Bom dia a toda a população de Santa Vitória, Perdilândia, Chaveslândia. Estou aqui para comunicar a toda a população para ter calma, paciência. O problema da energia da Semig, houve um acidente na Astúria. Então a informação que nós temos da Semig é se ela não voltar hoje, só voltará amanhã ou na segunda-feira. Então todo mundo fica preparado, ter calma, paciência, porque isso não é uma culpa da Semig. É o acidente que houve nas torres que transmite para Santa Vitória e outras regiões. Não é só nossa cidade que está passando por isso, são várias cidades. Mas eu quero aqui falar para vocês que a importância do nosso gerador hoje está no hospital, no hospital municipal, que pode ficar tranquilo, quem está lá está confortável, está seguro. Então pode ficar todo mundo tranquilo. O que precisar de ser feito, está sendo feito, a questão das vacinas está resolvendo, está tendo solução. E vai ser tudo resolvido. A única coisa que nós vamos ficar é sem energia. Então que todo mundo tenha paciência e que vai dar tudo certo. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pela paciência. E vamos com fé em Deus, se Deus quiser. Se eles não arrumam hoje, arrumam amanhã, até segunda nós vamos ter energia. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser.